Fá! Ia! E pessoal, aqui quem fala? Eu peguei a minha... Oi pessoal! Eu tô gravando um vlog aqui na minha casa aqui E eu tô com um amigo meu aqui, que ele quer aparecer E ele tem um canal no YouTube, mas como ele é novo, ele não tem coragem de assumir Essa foi o...